Boa noite, bem-vindas a todos aí, a todas, nossos alunos, professores, convidados, né, fazer essa troca aí de conhecimento, planejar aí 2021, né, para começar bem o ano, né, e assim, a gente vai ter, daqui a pouco ela vai colocar aqui alguns informes também, uma planilha bem legal, ela vai tentar passar aqui na tela, né, já está só ajeitando aqui com o nosso suporte, mas assim, dizer que a gente fica feliz, né, por ter esse momento, mesmo que virtualmente essa troca, né, de conhecimento, né, de estar, assim, fazendo os novos contatos, né, conseguindo aí interagir, mesmo que na distância. Com certeza. Amplir o networking, né. Isso aí, isso aí, muito bom. E é isso, dizer que sejam bem-vindos, né, que a gente vai passar aqui, depois eu vejo, vou colocar aqui no chat, para vocês conhecerem um pouquinho do nosso site, né, do nosso site do Nézio Educacional, com alguns cursos, né, e também a nossa plataforma... Berta, só um minutinho, eu vou dar uma saídinha, para eu tentar entrar com outro login, com o login do Nézio, tá? Tá bom. Na nossa plataforma, Inove Saber, com os nossos cursos também, eu não sei se o Jackson já está aqui, eu vou pedir para depois ele botar aqui no chat os endereços, né, Temos alguns cursos, já amanhã, já vamos iniciar uma nova pós, né, uma especialização, né, Direito, Justiça e Sociedade, começa amanhã, né, tem aula amanhã e sábado, né, uma especialização aí, seis meses. Temos outras também, que vão iniciar também para 2021, né, com, como elaboração de projetos, né, com temática de família, criança e adolescente, né, MBA, depois eu vou pedir para a Luciana pode falar um pouquinho melhor, né, desse MBA. Entre outros cursos livres também, preparatórios, né, Então, assim, a gente está, tem bastante aí conteúdo também gratuito na nossa plataforma, materiais, né, informes, podcasts, então, assim, é bastante troca de conhecimento, né, teremos alguns cursos aí de, é voltado a outras áreas, também recursos humanos, né, e, é, alguns cursos de capacitação também na nossa plataforma, né, eu acho que o Jackson já até colocou aqui para a gente o endereço, para quem quiser já conhecer, né, já pegar alguns materiais aí também, acessar alguns cursos gratuitos, né, área de nutrição também, nós temos algumas, alguns cursos, é, teremos uma novidade aí esse ano também de 2021, após musicoterapia, é, então, assim, bastante, bastante especialização, bastante curso. Ah, Fernanda já está entrando aí. Olá, Fernanda, boa noite, bem-vinda. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, quero pedir desculpas, mas foi um dia bem cheio aqui, mas vamos fazer valer a pena. É, corrido, mas está todo mundo aqui, a gente estava passando nos informes, enquanto isso, né, sobre a nossa plataforma aí, cursos, né, falando aí do planejamento para 2021, aí a gente vai ler que a, depois a Luciana, né, a gente passa um pouquinho de informes sobre o MBA. Maravilha. Né? Boa noite, Fernanda, prazer, meu nome é Luciana Rodrigues, tudo bem? Tudo bom, Lu, como você está? Estamos bem, graças a Deus. Muito animadas para essa palestra. Ah, vamos lá, vamos pensar em planejamento. Hoje eu fui anunciada... Somos prósperos. Anunciada hoje como secretária da fazenda do meu município, né, de Juiz de Fora. Então, o objetivo é fazer lá o que a gente faz em casa, né, porque a economia é o estudo da casa, então a casa bem administrada, depois ela vai prosperando e chega até o município, o país, o mundo e assim vai. Maravilha. Então, acho que a gente... Como é que está a programação? Tati, Roberta? A Roberta iria iniciar, não é isso? Oi, Fernanda. Parabenizar. Só queria dizer, assim, da imensa satisfação e que notícia boa. Parabéns, Fernanda. Mérito seu. Estou muito contente. Eu quero só te ouvir. Hoje eu estou aqui para aprender com você mais um pouco. Uma ótima noite para a gente. Tá bom. Eu posso compartilhar a tela? Como é que... A gente já está... Já tem que começar, né? Já podemos? Podemos, sim. Já demos alguns informes, né, Lu? Depois você pode passar algumas informações sobre o MBA. E botamos algumas coisas no chat também, né? A gente compartilha aqui depois, né? Para deixar aqui a palavra com a Fabiana, né? A gente deixa a palavra com o Fernando e aí depois a gente vai compartilhando coisas pelo chat, né? Isso, isso. É deixar a Fernanda aí conduzir agora. Fica à vontade, Fernanda. O planejamento para 2021. Bom, obrigada, gente, pelo convite. Já estive com vocês, né? Agora estarei com os alunos. Peço desculpa aos alunos, mas eu estive na reunião de anúncio do secretariado até às duas da tarde. E tinha que vir a Paraty, porque eu tenho empreendimento em Paraty. Então, no meio do caminho, eu peguei uma obra em Três Rios de 40 minutos. Então, mas estou aqui full time agora com vocês e espero que vocês aproveitem. A gente vai falar de planejamento. E eu trouxe uma planilha em que eu mostro que o planejamento tem várias partes, né? A gente trata do financiamento da nossa casa, do planejamento da nossa casa, como é que a gente vai dividir o dinheiro para aqueles gastos, os gastos que acontecem todos os dias, todos os meses, regularmente. A gente vai tratar também do financiamento, do planejamento daqueles gastos que acontecem de vez em quando, né? De onde vai vir o dinheiro para eles. Por exemplo, o IPVA, o IPTU que está batendo aí na nossa porta, né? Em janeiro. A matrícula das crianças, a viagem. E o financiamento daqueles gastos que acontecem de tempos em tempos. Por exemplo, a cada dois ou cinco anos, que é uma formatura, um casamento, uma viagem mais sofisticada, né? Uma viagem de, por exemplo, 25 anos de casal. E a nossa aposentadoria, porque não dá para depender mais, não dá para depender mais com o sistema público de seguridade social. Até porque 80% da nossa previdência, ela vai ser destinada ao pagamento de um salário mínimo. Quer dizer, é muito pouco, né? Quem é que vive com 1.100, 1.200 reais por mês? E especialmente na velhice, que é quando a gente tem gastos maiores com o nosso conforto. Então, todas as pessoas, elas enfrentam esse tipo de gasto ao longo da vida. É o gasto de curtíssimo prazo, que é financiar o ano. Eu tenho que dar conta do mês. Financiar o ano. Eu tenho que dar conta daquelas coisas que acontecem de vez em quando, né? Não tratá-las como ah, imprevisto. Aconteceu um IPVA na minha vida. Não. Se você tem um carro, você sabe que o IPVA vai acontecer. Se você tem filho, você sabe que tem matrícula, que tem material escolar. Então, isso não é imprevisto. Como é que vai ser o financiamento dos seus sonhos, das suas viagens, daquelas coisas super legais que você quer fazer? Você merece. E como é que vai ser o financiamento da sua velhice? Porque, se Deus quiser, a gente vai viver até os 100 anos. Então, a gente precisa se preparar pra viver até os 100 anos, né? Não apenas com atividade física, alimentação, mas também com exercícios financeiros. E aquelas pessoas que ainda vivem do próprio negócio, que não são assalariadas, tem uma preocupação adicional, que é fazer com que o negócio gere renda para a família. E, às vezes, quando a gente mistura o negócio com a família e a gente passa por uma dificuldade financeira, a gente não sabe identificar onde é que está o problema. O problema está no negócio, que não é rentável, ou o problema está na família, que está tirando demais desse negócio, mais do que ele pode fornecer. Às vezes, a gente desiste de um negócio bom por causa de descontroles pessoais. E, às vezes, acontece o contrário também. A gente acaba arrumando um segundo, um terceiro emprego para financiar um negócio que não é bom. Negócios que são ruins têm que ser reformulados. E o planejamento vai servir também para isso. Tá certo? Então, a planilha que eu vou apresentar para vocês é uma planilha que tem essas partes todas. E o desafio é a gente montar essas partes. Montar esse bonequinho e ele parar em pé. Claro que todo planejamento, ele está suscetível a erros. A gente acha que vai gastar mil de supermercado e acaba gastando mil e duzentos. Mas é importante a gente acompanhar isso e ter disciplina para ficar dentro do que planejamos. Então, se você não consegue fazer seu supermercado ficar em mil, seu planejamento vai ficar furado. E aí, então, a gente vai ter que rever e descobrir de onde tirar para aquele supermercado que foi extra. E aí, eu faço um convite para vocês, gente. É um convite que eu faço com todo carinho. Eu falo com a minha filha que tem 16 e falo com pessoas bem mais velhas do que eu. Não adianta choramingar. O cobertor é curto. Então, às vezes, a gente vai precisar fazer sacrifício, sim. De qualquer coisa. Pode ser um sacrifício de não comprar uma cerveja para o fim de semana, de não fazer a unha toda semana, de não comprar aquela camiseta que seu filho ficou louco com ela na vitrine, ou vai ser sacrifício de tempo. O sacrifício de tempo é assim, ó. Eu preciso gastar mais do que eu ganho. Eu ganho 10 mil e eu quero gastar 15 mil. Então, você vai sacrificar tempo. Eu me lembro até hoje de uma conversa que eu tive com os meus filhos na mesa da cozinha. Eles falavam assim, mamãe, por que a gente não vai à Disney todo ano? Tem pessoas na minha sala que vão à Disney todo ano. Aí, eu respondi, olha, se vocês quiserem ir à Disney todo ano, vocês não vão ver sua mãe. Então, a gente não vai almoçar junto. A gente não vai tomar café da manhã junto. Uma hora antes de dormir. E quando eu tiver, provavelmente, eu vou estar muito irritada, porque eu estou com sono, cansada. E aí, então, vocês escolhem o que é melhor, Disney todo ano ou mamãe saudável? Aí, eles falaram, mamãe saudável. Eu falei, graças a Deus. Depois disso, eu nunca mais perguntei, porque vai que eles mudam de... Então, a gente sempre vai sacrificar alguma coisa. Uma não compra vai ser o nosso tempo, o nosso bom humor, a nossa saúde, porque tem pessoas que trabalham até terem um infarto, né? Então, não se iludam, viu, gente? O planejamento exige, sim, trocas. A gente vai ter que fazer trocas. Faz parte da vida adulta. Vou compartilhar aqui, então, a tela com vocês. E aí, pergunto às meninas se vocês estão vendo a minha tela. Estou vendo, perfeitamente. Está bem. Eu vou só aumentar um pouquinho. Está dando para ver bem os números ou precisa que aumente? Eu consigo ver direitinho. Então, está bom. Também, está bem. Está bom. Está bom. Essa planilha aqui vai ser a primeira que a gente vai montar. Depois disso, vocês vejam que tem uma série de outras abinhas aqui, né? Que fazem parte dessa brincadeira que eu chamo do planejamento financeiro. Para mim, é uma brincadeira mesmo. Eu gosto mais do que de jogar o O, O joguinho É, a internet está com baixa qualidade. Oi, oi. Vocês estão me ouvindo? Oi, já voltou, voltou. Tudo certo. Ah, que bom. Então, tem várias abinhas, mas a gente vai começar por essa. É o primeiro passo do joguinho, tá? Então, a primeira coisa que está prevista aqui é a nossa situação patrimonial. É importante que vocês saibam que existem três indicadores, igual quando a gente vai fazer exame de sangue, né? O médico, em geral, pede lá glicose, pede colesterol, pede triglicérides. É o mesmo sangue, mas ele tem componentes diferentes. E as nossas finanças também têm componentes diferentes. O que a gente nota mais rapidamente é o patrimônio, é aquilo que a gente tem. Por exemplo, a nossa casa, o nosso carro, a nossa moto, um terreno, uma casa na praia, um apartamento. Isso é o nosso patrimônio. Mas notem que uma pessoa pode ter um patrimônio grande e viver uma vida financeira ruim. Porque patrimônio não tem o que a gente chama liquidez. O que é a liquidez? É a capacidade daquilo virar dinheiro rápido. Eu nunca vi ninguém indo ao supermercado, por exemplo, e dando a sua moto para fazer a compra do mês. Não é assim que funciona, né? Se você estiver precisando de dinheiro, você tem que anunciar a moto, você tem que negociar a moto, você tem que esperar o comprador pagar a moto. E aí sim você vai ter dinheiro para fazer suas compras. Então, não confundam uma pessoa com muito patrimônio com uma pessoa com uma boa situação financeira. Nem sempre é sinônimo e às vezes é até antônimo, tá certo? Por quê? Porque patrimônio custa. Quem tem um apartamento sabe que de vez em quando tem que dar manutenção. Quem tem um carro sabe que de vez em quando tem que levar ao mecânico e a conta do mecânico é alta. Quem tem uma casa na praia sabe que dá mofo, que dá corrosão por causa da maresia. Então, em geral, patrimônio é uma coisa que custa e não uma coisa que gera. Ah, Fernanda, então por que as pessoas são tão preocupadas em ter patrimônio? Isso é uma coisa meio histórica. Como a gente vivia até os anos de 1994 num país com muito problema de inflação e que as coisas perdiam o valor muito rápido, todo mundo tinha medo de ter dinheiro. É engraçado, né? Olha o que a inflação faz conosco. A minha mãe, por exemplo, ela recebia o salário no quinto dia útil e ela corria para o supermercado. Imediatamente ela convertia todo o salário dela em comida. Minha dispensa, a dispensa da minha casa, vivia cheia, a geladeira vivia cheia. Por quê? Porque não era bom ter dinheiro. O dinheiro, ele perdia valor muito rápido. Então, era bom ter patrimônio. Seja ele na forma de comida, na forma de uma moto, na forma de um carro. E essa memória inflacionária das gerações, da minha geração para trás, eu fui criança nessa época, eu não era uma tomadora de decisão, né? Eu nasci em 74, então em 94 eu tinha 20 anos. Mas da geração de mim para trás, é muito forte. As pessoas têm medo de ter dinheiro no Brasil ainda, as pessoas mais velhas. Isso não é uma realidade mais para quem tem de 40 anos para baixo. Felizmente, né? Hoje as pessoas querem ter dinheiro. Porque mais importante do que ter é poder. Numa cidade como Rio de Janeiro, você fica horas no trânsito, em que estacionamento é caro, você corre o risco de ser assaltado, levar em seu carro. É muito mais barato, às vezes, você se locomover por metrô, por trem, por ônibus, por Uber, por táxi, do que ter um carro. Então, a gente faz essas contas quando a pessoa mora em grandes centros e mostra para ela quão custoso é ter um carro e quão mais barato e mais saudável é se locomover com os transportes públicos, incluindo bicicleta, caminhada, enfim. Ficou caro, né, ter patrimônio. E para algumas cidades é mais caro ainda. Mas é um trabalho de convencimento, porque isso é uma coisa tão antiga na cabeça das pessoas que elas ainda pensam que ter patrimônio é bom. Então, essa situação aqui, ó, está mostrando que não há acumulação de patrimônio nesse primeiro negócio aqui que eu estou mostrando para vocês. Nem em conta corrente, nem em aplicação financeira e nem em bens. Bens e mercadorias, tá? Bens, veículos e mercadorias. Porque é um negócio que está começando. Dívidas. Então, todo patrimônio é financiado com uma dívida, ainda que seja uma dívida com o próprio dono. Por exemplo, se você tem uma casa, você sabe muito bem quanto te custou para juntar o dinheiro e comprar essa casa e construir essa casa e reformar essa casa. Então, do ponto de vista dos controles gerenciais, é como se a casa fosse o seu patrimônio e ela tivesse gerado uma dívida a você. Uma dívida de você consigo mesmo. Por exemplo, por ter investido dinheiro na casa, você não tem agora dinheiro para viajar. Então, aqui a gente costuma colocar os dinheiros que foram usados para se comprar o patrimônio. Só para a gente ter uma noção de quanto esse patrimônio custou para nós no passado e depois quanto ele vai vir custando ao longo dos meses também, né? A manutenção dele. Nesse caso aqui, tem uma dívida da empresa, né? Esse dinheiro foi usado não para comprar patrimônio, mas para criar uma empresa no valor de R$ 45 mil. E tem uma despesa do dono, do dono da empresa com financiamento imobiliário no valor de R$ 43 mil. O que a gente vai fazer em seguida? Primeira coisa que a gente vê é a despesa. Ah, eu peguei R$ 45 mil para a empresa. Eu peguei R$ 45 mil para comprar, R$ 43 mil para comprar um imóvel. Então, vamos registrar aqui, nos bens. Hoje, esse imóvel que foi comprado e está gerando uma dívida de R$ 43 mil, quanto ele vale a mercado? Se a gente fosse vender, quanto a gente obteria por ele? Então, vamos botar aqui R$ 60 mil. E esses R$ 45 mil aqui que foram tomados para investir na empresa, estão gerando uma empresa de que valor hoje? Se você fosse vender a sua empresa, quanto ela valeria? Ah, eu cobraria por ela pelo menos R$ 100 mil. Bom, então já melhorou, né? Agora a gente tem aqui em imóveis R$ 160 mil e em dívidas que financiaram esses imóveis R$ 88 mil. Então, eu tenho um saldo positivo de R$ 72 mil. Mas cuidado, gente, porque o patrimônio, é como eu disse, ele não é dinheiro. Então, vou dar o exemplo da minha casa. Eu tenho uma casa que, se eu fosse avaliar por metro quadrado, construída, etc., ela valeria R$ 1 milhão e meio. Eu não consigo R$ 1 milhão e meio por ela. Porque a gente está em crise, porque as pessoas não têm dinheiro, porque provavelmente vão querer trocar por dívidas ou por outros bens de menor valor. Então, é muito importante que a gente coloque aqui o que, de fato, a gente vai adquirir ao vender aquilo que a gente tem. Então, eu vou diminuir esse valor da empresa aqui de R$ 100 para R$ 50. Porque se eu quiser vender, de repente, a minha empresa, muito provavelmente é isso que eu vou obter. E no apartamento, eu não vou conseguir R$ 60. Eu vou ter que dar um descontinho e ele vai sair por R$ 55. Então, já diminuiu o meu saldo. Está vendo? R$ 17. Então, nessa primeira parte, eu gostaria que vocês fizessem um esforço hoje à noite de pensar em tudo que vocês estão devendo e o que essa dívida gerou para vocês em termos de patrimônio. Infelizmente, alguns de vocês vão descobrir que se amanhã você ligar para o seu banco e perguntar assim, ó, quero quitar meu saldo imobiliário, meu financiamento imobiliário. Aí, seu gerente lá da caixa fala assim, ok, pode quitar. Vai ser R$ 54 mil o valor. Por quê? Porque tem juros, né? Então, você tomou R$ 43, mas tem juros correndo e esses juros vão se somar ao valor nominal que você tomou emprestado. Então, tem que sempre ligar para o gerente e perguntar se você quisesse quitar hoje qual era o saldo. Ah, é R$ 54, beleza. Daí, você vai numa corretora, numa imobiliária e pergunta assim, se eu for vender meu apartamento hoje, quanto vocês acham que eu consigo por ele? Ah, você consegue R$ 53 mil, que é o preço de mercado. Beleza, então, olha só. Só que essa operação simples, perguntar para o seu gerente, qual é o saldo para quitar? E quanto é lá na imobiliária que eles acham que o seu apartamento vale? O seu saldo aqui já cai para R$ 6 mil. Lembra que era R$ 100 e alguma coisa, né? Então, isso é o mercado. O mercado faz aquilo que a gente tem variar muito de valor, para cima ou para baixo, né? Hoje, a gente está vivendo uma situação de juros muito baixos. Então, os financiamentos não estão tão caros. Se você for quitar um financiamento, provavelmente ele não vai ter subido tanto de valor. Mas, como a gente está em crise, os nossos patrimônios também não estão valendo tanto. Meu pai comprava e vendia carro e valorizava de um mês para o outro. Hoje em dia, o carro valoriza para baixo, ele desvaloriza assim que você tira da concessionária. Então, os mercados, eles são dinâmicos. A gente tem que acompanhar para tomar boas decisões. Ah, eu quero tanto comprar uma moto. Mas por que você quer comprar uma moto? Ah, porque ela vai se valorizar. Será? Geralmente, a gente quer comprar a moto para ter mais rapidez, para se deslocar. Mas lembre-se que isso tem um custo. E você tem que ser capaz de pagar por esse custo. Não, eu já fiz a conta. Dá para eu pagar a prestação. Não é só a prestação. É a manutenção, é o IPVA, é a troca de pneu, é um eventual acidente que vai gerar a franquia de seguro. É tudo isso, tá? Então, não podemos esquecer. Então, patrimônio é a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente fala de finanças. Patrimônio, situação patrimonial, é a diferença entre o que eu tenho, a valor de mercado, e o que eu devo também, a valor de mercado. Em seguida, vamos falar um pouquinho de duas outras medidas, o lucro e o fluxo. Lucro não é sinônimo de fluxo. Então, às vezes, tem uma empresa que está muito bem, ela é muito lucrativa, ela vende, o custo dela está controlado, mas o dinheiro não aparece. Já dei muita consultoria para a empresa, sim. O dono falava, Fernanda, não sei o que está acontecendo, eu acho que é uma mandinga que jogaram aqui, porque eu vendo, eu vendo por um preço maior do que o meu preço de custo, por exemplo, eu compro por 50 e vendo por 100, né? Tem uma margem aí de duas vezes. Mas o dinheiro não aparece. E o dinheiro, de fato, pode não aparecer mesmo você tendo um negócio lucrativo. Por quê? Porque ele fica parado em poças invisíveis. Por exemplo, você vendeu, você comprou por 50, vendeu por 100. Mas você vendeu com 30, 60, 90, 120, 150. Você dividiu em 5, 6 vezes para a pessoa te pagar. Então, você vendeu, você estimulou a compra, a venda, né? Estimulou a compra da parte dela, por parte dela. Mas, antes dela te pagar, aquela mercadoria que você comprou por 50, você só tinha dois meses para pagar, 30 e 60. Então, o que vai acontecer em termos de fluxo? Em termos de lucro, está bom, porque você vendeu por 100, comprou por 50, deu um lucro aí bruto de 50. Só que antes da pessoa acabar de te pagar, o que ela está pagando? Pagou 20, mais 20, geram 40, né? Aí ela vai pagar depois mais 20, mais 20, mais 20. Você dividiu em 5 vezes. Ela te pagou 40, e você já tem que pagar para o fornecedor 25 no primeiro mês e 25 no segundo. Então, olha o que a gente vai... Desculpa, gente. Se vocês me perderem, vocês me avisem, tá? O que vai acontecer? É uma empresa lucrativa? É. Comprou por 50, está vendendo por 100. É uma empresa líquida? É uma empresa que tem caixa? Não. Porque recebeu 20, tinha que pagar 25. Recebeu 20, tinha que pagar 25. Então, por dois meses, ela ficou deficitária e aí aquele lucro que viria no mês 3, 4 e 5, né? Que é um C60 reais, já não vão ser mais. Por quê? Provavelmente, ela teve que pegar um empréstimo em capital de giro. Teve que usar um cheque especial. Então, ela teve que pagar 25 para o fornecedor e mais os juros do cheque especial, os juros do capital de giro. E aí, então, esse lucro de 60 não é de verdade um lucro de 60. Sem contar que ela passou supoco nos dois primeiros meses, né? Então, cuidado com isso. Uma coisa é patrimônio, outra coisa é lucro, outra coisa é fluxo. E a gente sempre quer ver fluxo, fluxo positivo. Todo mês, eu quero que o meu dinheiro dê para pagar as minhas... ...em recorrer ao sistema financeiro, porque o sistema financeiro empresta, sim. Ele adora emprestar, ele vive para isso. Mas ele cobra juros muito abusivos. Só para vocês terem uma ideia, um dos juros mais baratos que a gente tem hoje é o do financiamento imobiliário. Ele está por volta de 8% ao ano. Se você guardar o seu dinheiro em aplicações financeiras de baixo risco, você consegue 5, na melhor das hipóteses, 6, 7 por um ano. Na melhor, na melhor das hipóteses. Então, o melhor investimento e o financiamento mais barato ainda assim não se encontra. Você sempre paga mais juros do que você recebe. E é isso que financia o sistema financeiro. Por isso que lucro de Itaú, de Bradesco é sempre muito alto. Porque quando você empresta para eles, eles te pagam pouco. Mas quando eles emprestam para você, eles te cobram muito. Então, evite, tá? Sempre é uma boa evitar. Vamos dar uma olhada, então, aqui no lucro dessa empresa. Porque esse empreendedor é que ele vive da empresa dele. Então, antes da gente olhar a situação dele, a gente tem que olhar a situação da fonte, né? A fonte é a empresa. Então, a primeira coisa é que ele tem quatro tipos de clientes diferentes. Tem o cliente tipo A, tipo B, tipo C e tipo D. Cada um deles paga um preço, porque são serviços diferentes, né? Então, vamos imaginar que num certo mês ele tenha 48 clientes que pagam 200 a cada compra. 24 que pagam 170 e um, que é um tipo especial aqui, que compra pouco, mas quando compra roda muito, né? Tem um ticket médio-alto. Então, tirando as deduções, por exemplo, uma comissão que ele pague, né? Para um intermediário, para alguém que trouxe o comprador até ele, o faturamento dele é que meta com essa estrutura de vendas é de 12 mil e 600. Agora vem os gastos, os gastos dessa empresa. Paga imposto? Paga. Essa aqui é a menor tributação que a gente tem hoje no Brasil, uma tributação que visa incentivar o pequeno negócio, né? Que é o microempreendedor individual. Não é todo mundo que pode ter, mas quem tem ri de orelha a orelha, porque é um imposto muito barato. depois do MEI vem o simples, depois do simples o lucro presumido e para as empresas maiores o lucro real. Então, aqui está o valor do MEI mensal, o aluguel do espaço, o IPTU desse espaço, manutenção, porque a maioria dos negócios exige manutenção periódica, né? Um ar-condicionado que deu defeito, um reparo na parte elétrica, na parte hidráulica. Os funcionários o melhor jeito também de a gente contratar hoje em dia é como MEI, é como autônomo. Infelizmente, não são todas as pessoas que a gente pode contratar assim. Então, quando não é MEI, quando não é autônomo, em geral, a gente pega o salário e multiplica por 1.8. Nossa, Fernanda, por que 1.8? Ó, o funcionário que receba 1.200 por mês, ele acaba custando para a empresa uns 260. Por quê? Porque aqui entra fundo de garantia na UFGTS, o INSS, as férias, o 13º, eventuais licenças remuneradas. Então, esse é um número que o SEBRAE sugere para a gente fazer uma conta rápida. Se a gente quiser detalhar, você pode colocar aí o percentual de INSS, o percentual de FGTS, mas não esqueça, férias, 13º, licenças. E aí, férias e 13º, o 13º a gente divide em 12 parcelas, que é para todo mês formar um fundo para pagar no fim do ano. Férias, a gente pega 33% do salário, divide em 12 meses para formar um fundo. e o resto, licença, etc. Aí vai ser uma previsão, porque vai ter ano que acontece, vai ter ano que não acontece. Se não acontecer, que bom, você pega esse dinheiro que foi reservado e gasta para outra coisa. Mas vai ter ano que o que você provisionou vai ser insuficiente, aí você vai ter que tirar de algum outro lugar. Então, os funcionários, em geral, quando eles são registrados, eles acabam custando bastante para uma pequena empresa. Internet, marketing, material de consumo, veja que cada cliente aqui, que custou ali em cima 170, 200 reais, ele custou, em termos de custo, ele gerou, em termos de custo, uma despesa de 25 reais. Então, nossa, tem uma super margem, né? O cliente paga 170 e custa 25. Não, não é bem assim, né? Porque aí tem todos esses outros gastos aqui que nós não vamos colocar na conta do cliente. Por que não, Fernando? Porque, veja bem, se eu pegar tudo isso daqui e dividir, vamos ver quantos clientes aqui por mês, né? 48 com 24. 72 clientes. Deixa eu pegar esses gastos todos e dividir por 72. Olha só, 131. Vai ficar parecendo que cada cliente custa. Então, se você quiser fazer uma promoção, você nunca pode chegar abaixo de 131, né? Mas, às vezes, o seu concorrente está fazendo uma promoção de 120. Aí você fala, ah, não dá para mim. Não dá, não consigo competir com ele porque o meu custo é 130. Se eu praticar um preço de venda de 120, eu estou no prejuízo. Não está, viu, gente? Por que que não está? Às vezes, é melhor entrar 120 para ajudar a pagar esse monte de despesa aqui do que não entrar nada. Porque, se o seu concorrente que está do outro lado da rua, estiver vendendo por 120 e você quiser vender por 140, você vai ter que rebolar muito para provar para ele que o seu produto é melhor. porque, em geral, o cliente não consegue perceber à primeira vista que vale a pena pagar 140. Mesmo que ele, assim, ele tenha uma intuição que você é um cara legal, um cara honesto, um cara que faz diferente. Outro dia aconteceu comigo andando pela rua um pessoal oferecendo caipirinha. Foi muito interessante. Caipirinha, caipirinha, caipirinha. Um falava assim, é duas por 12 e o outro falava, é uma por 15. Aí não preciso nem falar que o de duas por 12 estava lotado e o de uma por 15 estava vazio, né? Aí aquilo me chamou atenção e eu falei com ele aqui, deixa eu te dizer uma coisa, o seu concorrente aqui do lado está oferecendo duas por 12. Você não fica preocupado de estar oferecendo uma por 15? Aí ele falou, ah, não, mas a minha é com a cachaça e tal. Aí eu disse para ele assim, olha, o cliente nem vai passar aqui para você ter a oportunidade de falar isso para ele. quando ele escuta essa diferença gritante da dia de 6 para 15, ele já foi para outra barraca, ele não vai te dar a oportunidade. É muito melhor você atraí-lo pela caipirinha e depois vender outras coisas para ele com qualidade do que você perder esse cliente. Então, muito cuidado com isso, tá? O mercado é rei, o mercado tem que ser seguido, a menos que você produza uma coisa que ninguém mais no mundo produza, o que é muito difícil de acontecer. Sempre tem um concorrente para o nosso produto. Então, cuidado também na hora de dizer que o seu preço de custo engloba tudo isso daqui que a gente chama de gasto fixo, porque isso aqui você vai pagar de qualquer jeito. Então, se entrar em 120 para te ajudar a pagar, já é quase o seu IPTU, tá certo? Então, na verdade, o que interessa é gasto variável, porque esse aqui, sim, se eu não tiver o cliente, eu também não vou gastar. Então, eu estou comparando ali 120 com 24, tá bom. E aí, eu tenho que girar, tenho que atrair cliente para conseguir pagar todo o resto, que já é compromisso meu mensal, né? Tem ativos, tem consultorias, enfim. Então, olha só, entram... Ué? Eu mexi em alguma coisa aqui? Ah, mexi, né? Aqui eram 170. Entram 12 mil, você tem que pagar 9 mil, o que está te sobrando? Estão te sobrando 3 mil. Pô, que beleza, posso pegar esse dinheiro, já posso fazer uma viagem, já dá para começar uma reforma? Não, calma aí, muita calma nessa hora, tá certo? Esse dinheiro, parece que ele está sobrando, mas ele tem destinação, tá? A primeira coisa é formar uma reserva de emergência. Por quê? Porque coisas ruins acontecem a pessoas boas, tá certo? Então, às vezes tem uma inundação, às vezes tem um super problema na parte elétrica que queima um monte de equipamento na sua empresa, às vezes algum funcionário te leva na justiça, é preciso ter uma reserva de emergência. Então, nesse empreendimento aqui, essa reserva é suficiente, a gente vai formar uma reserva para ser suficiente para manter o negócio por dois anos. Nossa, Fernanda, dois anos? Gente, lembra que esse ano a gente ficou, muitos negócios ficaram quase oito meses parados ou vivendo com sobrevida, assim, com oxigênio mesmo, tá certo? Então, é muito importante a gente ter uma reserva para quando vem uma situação ruim, a gente ter fôlego. Uma das razões pelas quais o Magazine Luiza é essa potência, você vê que na crise ele dobrou porque ele criou um mercado online muito antes das pessoas terem tempo de pensar que o mundo tinha mudado. Em 20 dias eles conseguiram botar um marketplace de pé. Mas o sucesso do Magazine Luiza já é de antes da pandemia. Por quê? Porque durante aquela crise feia também de 2008, ele era um dos poucos varejistas que tinha dinheiro para emprestar dinheiro para o cliente. o cliente não podia comprar. Ele emprestava dinheiro e o cliente comprava. Claro que cobrava juros. Os outros não tinham isso. Então, não financiavam o cliente e o cliente então migrava para o Magazine Luiza. Então, veja a importância de você ter caixa. Caixa é rei. Mercado é rei, caixa é rei. Então, essa formação de reserva aqui, ela é suficiente para 24 meses, dois anos de vida útil do negócio. Aqui, a gente pegou lá o valor do planejamento, aquilo que a gente planeja gastar por mês e multiplicou para chegar numa conta que seja, desculpa, a gente pegou o valor de seis meses e multiplicou aqui por quatro para chegar num valor que seja o suficiente para os 24 meses, quatro vezes seis. Nossa reserva de emergência que é suficiente para seis meses, mas ela vai durar na verdade 24 meses porque a situação piorou e a gente teve que ficar mais prevenido. Outra coisa é que está a dívida, lembra que esse negócio tem uma dívida? Essa dívida aqui de 45 mil, que talvez seja até mais, se você for conversar com o gerente, mas vamos deixar ela aqui em 45 porque ela, de fato, esse era o valor nominal dela, a ideia é quitar essa dívida em 36 meses, então é como se todo mês o negócio pagasse para uma conta de redução da dívida 1.163, então vai entrar aqui também 1.163 para pagar a dívida. Olha, aquela sobra toda, 3 mil reais, já não existe mais porque uma parte foi para a reserva e uma parte foi para que está a dívida, sobraram 700 reais. Com esses 700 reais o empreendedor vai ter que viver e aí vem o problema, qual será o empreendedor que vive com 700 reais? Vejam que esse empreendedor aqui, ele tem despesas muito baixinhas, ele paga uma tarifa bancária reduzida, poderia até ser zero, porque hoje em dia os bancos digitais não cobram tarifa, ele paga um valor para morar, ele paga uma prestação imobiliária, que é a futura casa, ele paga um pequeno IPTU sobre esse valor imobiliário aqui, porque é um apartamento que ainda não está pronto, um pequeno condomínio e um pequeno celular, é um empreendedor que está começando a vida, está certo? Só que mesmo esse empreendedor estando começando a vida, o custo dele já é maior do que a sobra para ele, sobram aqui 700, o custo dele é 860. Imagina um empreendedor tipo eu assim, que tem três filhos para criar, cachorro, gato, papagaio, 700 reais não daria nem para pagar uma escola das crianças, então veja a importância da gente dinamizar esse negócio. Falei aqui dos gastos fixos, daqueles que acontecem com boleto para pagar, mas ainda tem os variáveis, supermercado, a farmácia, salão de beleza, a gasolina, as saídas, o cineminha, o barzinho, mais 600. Nossa, mesmo sendo um empreendedor em início de vida, já é o dobro do que ele ganha, ou seja, ele já está deficitado, já está deficitado em mil reais. E, além disso, esse empreendedor, diferente da empresa, ainda não tem reserva de emergência, ele tinha que ter reserva de emergência, né? Por exemplo, uma data especial, um material, eventual material escolar que ele vai comprar para a faculdade dele, o seguro da moto, lembra que todo mundo acha que moto é barato, só tem que pagar a prestação, mas essa moto tem seguro, né? E é caro, porque moto é um negócio perigoso. Tem IPVA? Não, mas o IPVA já está pago esse ano, não vamos preocupar com ele. Tá, mas e o ano que vem? Então, aqui nesse ano você não precisa se preocupar, mas o ano que vem vai ter, né? Manutenção, compras eventuais, roupa, uma viagem, qualquer coisa. Se a gente pegar esse custo aqui e dividir por 12, então, por ano, esse empreendedor precisaria de mil e novecentos. Dividido por 12, todo mês ele tinha que guardar 160. Olha, já está deficitário em mil e quarenta. Com mais esse 160, ele já fica deficitário em dois mil. Mas é só isso? Não. Aquele apartamento que ele comprou ele gostaria de quitar não em trinta anos, mas em três. Será que vai dar? A gente pode fazer a conta. O valor de 43 mil dividido em 36 meses, ele teria que guardar mil e cem por mês. e ainda tem a aposentadoria, né? A aposentadoria é a meta de longo prazo. Como é que a gente faz essa conta? Não é o objetivo do curso ensinar matemática financeira, mas aqui por trás estão contas simples de matemática financeira. A gente coloca a renda desejada, quantos anos vai haver de contribuição, que é o tempo que a gente passa pagando, então, por exemplo, esse empreendedor tem 31 anos, ele vai contribuir por 29 anos e vai se aposentar com 60. Depois, ele vai viver até os 75. Está ruim, a nossa média, a nossa expectativa de vida é maior que isso. Mas vamos imaginar que ele vai usar esse dinheiro por mais 15 anos apenas. Se fosse mais, por exemplo, até os 85, vou passar para 25 aqui, e vou reduzir essa taxa de aplicação também, porque com a Selic tão baixa, a gente não consegue mais 14, mas a gente ainda consegue uns 12. Vou botar uma inflação de 4, imposto de renda. Essa pessoa tem que ter, aos 60 anos, quase 800 mil reais para viver com 5 mil por ano corrigidos pela inflação. Então, quanto que isso daqui dá guardando, né, por 29 anos? até os 60. Mais 858 ali, só de previdência privada, está certo? Previdência privada. Então, vamos lembrar? Estava deficitário em 1.040, tinha que fazer uma reserva de 160, ficava deficitário em 1.200. Quer pagar o apartamento, são mais 1.100, 2.300, quer formar uma reserva de previdência, 850. 3.172 de déficit. Esse empreendedor que é jovem, que tem pouca despesa, já começa devendo isso tudo para ele mesmo, viu, gente? Olha a dificuldade. E aí, tem que fazer renda extra, né? Vamos imaginar que esse empreendedor tem um segundo emprego, porque é a realidade de muitos empreendedores no Brasil. Trabalham na empresa, trabalham à noite com bico, trabalham no fim de semana, ele está conseguindo fazer com bico 2.800, que ainda não é o suficiente, estão faltando 370. Nossa, Fernanda, que tristeza. É, gente, a vida não é fácil, viu? E isso daqui, essa é a realidade de quem tem poucas despesas, mas eu vou contar uma coisa para vocês que poucos acreditam, mas eu afirmo com propriedade. quanto maior a renda da pessoa, mais esse déficit aqui cresce. Então, uma pessoa assim, jovem, com um negócio pequeno, com uma vida simples, ela tem um déficit de 370 reais. Se você, às vezes, pegar um médico, um médico já velho na profissão, se você pegar um empresário antigo no setor, eu garanto para você que isso daqui costuma ficar na faixa de 30 mil negativo. O que é isso, Fernanda? É, gente, porque a pessoa, ela vai crescendo no negócio, na profissão, e ela vai crescendo o padrão de vida de uma maneira mais que proporcional. Então, ela começa a ter muito filho, eu falo isso para mim mesma, tá? Começa a ter muito filho, ela começa a ter muito patrimônio, ela começa a permitir que a família tenha gastos além do limite. E aí, qualquer redução, por exemplo, ela sofre um acidente ou ela fica doente, que ela tenha no negócio dela, nessa renda extra aqui, o déficit aqui explode, tá? Então, isso não é privilégio de quem ganha pouco. Na verdade, quem ganha pouco tem até vantagem em relação a quem tem uma vida muito pesada. Conselho aqui, reduzir essas partes fixas da nossa vida, viver uma vida mais variável, digamos assim, não se comprometer com patrimônios caríssimos e com dívidas de longo prazo, dívidas de 30 anos, pelo amor de Deus, 30 anos é uma vida. E tentar manter uma vida comedida desde o primeiro salário. Às vezes, meus alunos chegam para mim e falam assim, consegui uma bolsa, professora, 400 reais, eu vou comprar uma moto. Eu falo, meu Deus. Gente, não começa a criar problema, não. Guarda essa bolsa. Quando você tiver um bom tanto de dinheiro, você vai tomar sua decisão. E sabe o que acontece? Esses 400, se ele juntar por um ano, são 4.800. Por dois anos, são 9.600. É tão prazeroso ver aquela liquidez, aquela reserva, aquele dinheiro que permite fazer uma viagem, comprar um presente legal para namorado ou para a mãe ou para si mesmo, que ele acaba não comprando a moto. Porque uma coisa é você ter dinheiro, outra coisa é você ter preocupação. São coisas bem diferentes, tá certo? Bom, Tati, são 9 horas. Eu poderia ficar falando aqui até umas meia-noite, uma hora da manhã. Como é que está aí? O que é que você quer abrir para perguntas? Oi, Fernanda, é a Luciana Rodrigues que está falando. A gente pode, eu não sei qual é a sua disponibilidade, se você teria ainda algo a falar, mas a gente pode abrir sim para as perguntas. Nós iniciamos aí, se não me engano, era 8 e pouquinho já, 8 e 20, a gente pode abrir para as perguntas agora. A gente pode, bom, para organizar, os participantes poderiam levantar as mãos, né? Tenha uma mãozinha bem na tela de vocês, às vezes aparece no meio da tela se você tiver no celular, tocar no celular, aí vai aparecer uma mãozinha, você pode levantar a mão ou escrever no chat, que aí a Fernanda também vai visualizar, eu vou visualizar e a gente consegue acompanhar dessa forma. Pode ser assim, Tatiana? Quer dar alguma sugestão? Podemos fazer dessa forma? Gostei, Lu, dessa forma, que abarca os tímidos e os corajosos. É, exatamente. É porque quem quiser aparecer também, abrir a câmera, pode levantar a mão para a gente organizar, porque já fica na ordem. Vamos lá, pessoal? Estou vendo um monte de gente aqui, ó, aí, já tem uma mãozinha levantada, ó, isso aí é para estimular os demais, está vendo? Tomás está tomando a dianteira aí para estimular os colegas. Tem mais gente aí, olha, Adriana Camacho, conheço, nossa aluna do MBA, Átila Guimarães, Dária, Daniele, Dejaílson, Jussara, Luana, Regina, vamos lá, gente? Enquanto eu passo a palavra ao Tomás, então vocês podem escrever no chat. Tomás, pode abrir seu microfone, fazer sua pergunta. Boa noite, pessoal, eu estou aqui no trânsito acompanhando, está meio corrido hoje, mas ficou top aqui para mim. Boa noite, Fernando, tudo bom? Minha dúvida é a seguinte, enfim, eu vi aí a tua planilha top, né, por sinal, a minha dúvida é, assim, qual o melhor, assim, acho que todos deveriam ter esse controle, eu tenho alguns, mas confesso que em alguns meses eu peco, tem meses que eu acabo deixando a planilha de lado, depois de tanto correr atrás de retroativo, mas o ponto que eu queria chegar é, quem você recomenda, assim, começar a utilizar essa planilha? Quem está num grau de endividamento mais alto, quem está mais estabilizado, todos devem ter esse controle aí no fio, eu queria ter assim a tua percepção, porque a pessoa que está endividada às vezes vai colocar isso na planilha e o desespero parece que triplica, né? Qual recomendação você daria para esses cenários, né? Não sei se a minha pergunta ficou clara. Ficou. Todo mundo, me diz, pode responder? Desculpa, Fernanda, tem mais uma menina escrevendo e aí, de repente, seria interessante que aí faz um bloco ou você prefere ir respondendo uma a uma? Você que sabe. Deixa eu responder o Tomás, que não posso esquecer. Ah, perfeito. Maravilha, então. Tomás, no final do ano, muito jornalista me faz essa pergunta, sabe? Ah, dá tempo de planejar? Sempre dá tempo de planejar. E o melhor instrumento é aquele que você domina. Então, pode ser um caderno, tá certo? Agora, eu recomendo que você não anote o que aconteceu, porque senão é desespero mesmo. Você passa um dia inteiro tentando lembrar tudo o que aconteceu no seu dia, anota tudo o que aconteceu e no fim do dia você fala, caraca, eu não podia ter gastado isso. Então, antes disso acontecer, eu recomendo que você faça numa folha de papel que seja um planejamento. Planejamento é diferente de controle. Controle é olhar para o que aconteceu. Planejamento é olhar para o que vai acontecer. Logo que eu me divorciei, eu fiquei, na verdade, eu passei um ano verificando financeiramente se eu poderia me divorciar. Eu fui mentalmente fazendo a minha contabilidade e anotando ali no cantinho da planilha. Isso daqui é meu, isso daqui é comigo, isso daqui vai desaparecer e tal. E aí, quando eu cheguei à conclusão que dava, eu falei, bom, então eu vou me divorciar. E aí, eu passei depois mais um ano preocupada se aquilo que eu tinha imaginado ia de fato acontecer. E aconteceu, mas foi um ano que eu fui muito rígida com os meus gastos. Por exemplo, vou te dar o exemplo do supermercado. A minha meta de supermercado no meu primeiro ano de divórcio era de R$ 1.400,00 por mês para três crianças e dois adultos, que sou eu e a pessoa que me ajuda. R$ 1.400,00. E eu ia ao supermercado toda semana. Então, eram R$ 350,00 por semana. Ao invés de eu colocar tudo no carrinho, chegar em casa e anotar, eu fazia o contrário. Eu passava as coisas no carrinho pelos itens de primeira necessidade, por exemplo, arroz, feijão, carne, macarrão, verdura. Depois, eu passava os itens de escola, aquilo que eles levavam na merenda, biscoito, pãozinho. E, por fim, aquilo que eles tinham me pedido, por exemplo, sorvete, chocolate, biscoitos muito diferentes. Ficava sempre por último. Se desse, passava. Foi um ano assim, Tomás. Foi um ano assim, até eu ter certeza de que não ia faltar o que era importante. Então, o que eu estou querendo te dizer? Mais importante que a planilha ou que o caderno de anotação que vai te tomar tempo é você ter na sua cabeça os seus compromissos. Por exemplo, boleto, água, luz, telefone, internet, chegou, paga. Não espera dia 20, não, porque vai que no dia 20 o dinheiro já tem acabado. Confortável, né? Passar, fazer sua família passar por isso. Ah, a internet foi cortada. Ah, o Netflix foi cortado. Se está na sua planilha e se você sabe que dá para pagar, chegou, o dinheiro paga. e o supermercado sai com a contabilidade mental. Se você tem dificuldade de deixar no carrinho, tem gente que tem vergonha, não tinha nenhuma. Normal, deixava no carrinho. Às vezes até devolvia lá para a gôndola se o supermercado não estivesse cheio, mas eu deixava. Não leva cartão, leva dinheiro, porque se você tiver 350 e for 351, a caixa não vai te deixar passar. então você vai ser obrigado a seguir o seu planejamento, o que é coisa muito boa, porque aí você se acostuma com ele. Depois de um tempo, não precisa mais. Por exemplo, meus filhos sabem que quando a gente sai para comer no barzinho, eles adoram ir para a boteca. Meus filhos gostam de boteca, mas boteca familiar. Justo fora tem até um festival que se chama Comida de Boteca, é só boteca que é da mesma família por gerações. E eles conhecem todos, já conhecem a família, já são conhecidos, vão chegando, o pessoal vai cumprimentando. Eles sabem, a conta do boteco é 200 reais. Então eles pegam o cardápio e falam assim, mamãe, esse aqui está caro, vamos trocar por esse, senão vai passar dos 200. Eles têm a contabilidade mental. Isso não surgiu de um dia para o outro, mas é uma repetição. O boteco não pode passar de 200 e a gente só pode ir ao boteco duas vezes por mês. E assim é. Então não tem esse negócio, vamos essa semana, mas a gente já foi na outra, se a gente for nessa, vai ter mais, vão ter mais duas semanas que não vão ter boteco. Tudo bem? Tudo bem. Combinado, não sai caro, já dizia minha avó. Eu respondi, agora o financiamento, deixa eu só complementar com isso. Financiamento bancário. Muitas pessoas já estão com a corda no pescoço, é muito financiamento para pagar. e aí a recomendação é pare de pagar. Não tem outra. Porque a ciranda financeira já está tão gigante que se você não parar de pagar, você vai ser negativado de qualquer maneira. Porque daqui a três meses os juros são tão extorcidos que você não consegue mais. Então a melhor coisa, faz o seu planejamento, deixa os financiamentos de fora. em geral eles não cabem. Seu salário não é suficiente. O salário da maioria das pessoas não é mais suficiente por causa dessa onda de crédito fácil. Então, para de pagar, vai até o gerente ou a gerente e diz assim. Desculpa, tá gente? Devo, não nego, pago como puder. Me faço uma proposta de refinanciamento. Se o gerente falar para você que não, em geral eles não falam porque eles sabem que você vai deixar de qualquer jeito de pagar. se ele falar que não, você deixa. E aí daqui a um tempo, claro que vai piorar seu score bancário, claro que eles vão ficar te mandando carta, claro que eles vão ficar te ligando. Você chega e fala, pois é, eu falei que eu não podia mais, nós vamos renegociar ou não. Mas isso tem que ser feito. Porque se você ganha três e deve, e as suas despesas são de seis, não vai ter jeito mesmo, tá certo? Então, o sistema financeiro já sabe disso. É por isso que as taxas de juros são tão altas. Eles esperam a inadimplência e esperam a renegociação. Então, use daquilo que já é direito do consumidor adquirido. Responde? Responde, Fernanda. Obrigado aí. Fornada. Pega hoje, chega em casa hoje, faz uma lista. Antes de dormir, faz igual lista de supermercado. Começa com aquilo que não pode faltar. escola das crianças, supermercado, enfim, cada um sabe o que é importante para si, né? E deixa lá para o fim da lista os financiamentos bancários. E amanhã, você vai no gerente e fala assim, olha, a gente precisa conversar. A gente tem que ter uma DR aqui porque nosso relacionamento não está bom mais. E o gerente vai te fazer uma proposta. Perfeito, Fernanda. Obrigado aí. Boa noite, pessoal. Estou aqui ouvindo. Boa noite, Tomás. Obrigada. Tinha uma outra pessoa escrevendo. Deixa eu conferir aqui. A Fernanda, aqui já no chat, Daniele Pereira. Dicas de economia para fazer aparecer o dinheiro. Você sinalizou não comprar ou gastar mais tempo para adquiri-lo. Vi que na planilha estava supermercado 200 reais e salão também abaixo do que gasto. Pois é, Daniele. É o que eu falei, né? Essa planilha aqui é de um empreendedor muito jovem. Tipo os meus alunos. Eu fico com uma inveja deles. O meu supermercado, como eu falei, com restrição forte era 1.400. E não tem jeito. Eu não posso falar para as crianças pararem de comer. E aí eu cortava em outras coisas. Mas esse primeiro ano do meu divórcio eu não fiz unha não, gente. Eu não fiz unha, eu não fiz sobrancelha, eu não fiz nada. Assim, se tivesse uma coisa muito especial, eu falava vou me permitir essa exorbitância. não é que eu não tinha, mas é que eu tinha medo daquela nova situação que eu estava vivendo. Então, para não chegar numa situação ruim, eu preferia cortar coisas. E não foi ruim, sabe? Quando terminou o primeiro ano que eu falei assim, poxa, eu consegui. Aquilo foi muito satisfatório para mim. A outra opção, algumas pessoas têm essa opção, outras não, é incrementar a renda. Então, dar aula particular, fazer sanduíche natural, vender bolo, brigadeiro, cuidar de idosos, cuidar de crianças, aquilo que você conseguir fazer para aumentar a sua renda. Então, se, por exemplo, fosse muito importante para mim fazer unha durante aquele ano, eu ia provavelmente arrumar um trabalho extra para isso. Mas, no momento, eu preferia estar em casa, fiscalizando meus filhos, observando a nova vida do que obter essa renda ex. Aí, cada um vai ter uma realidade e a criatividade é o que vai determinar o tamanho do seu extra e também os cortes, né? Já me aconteceu uma situação muito interessante que foi até um supermercado desse valor aí. A pessoa gastava 200 de supermercado e 350 de cigarro. Nessa planilha que eu mostrei não tinha cigarro, mas nessa de uma cliente tinha. E aí, eu falei assim, vamos trocar um pouquinho isso aqui, vamos diminuir o cigarro e aumentar o supermercado. Aí, ela disse para mim, não mexa no meu cigarro. Eu falei, perfeitamente. Cada um sabe o que é importante para si. Então, por isso que eu falei para o Tomás, né? Vai chegar em casa à noite, faz a sua lista. O que vai encabeçar é o que é importante para você. Tem gente que é solteiro, que não tem que se preocupar com o supermercado, o que encabeça a lista é a academia, é a manicure, são as roupas. Isso não tem nada de errado. Depende da sua situação de vida. E para outros, não. Infelizmente, não vai ser possível nem comprar roupa para si, porque tem que pagar a escola do filho. Então, cada um tem uma realidade e as listas são pessoais e intransferíveis. O que é importante é a sua renda ser suficiente para pagar o que não pode faltar. Se faltar renda, corra atrás ou corte. São as duas únicas soluções que a gente tem para dar. A Adriana está perguntando de quem já tem um pouquinho, uma sobra. Então, o que fazer com isso? Antes de responder, Adriana, eu queria saber se eu respondi a Daniela. Bom, eu vou continuar aqui então com a Adriana. Se a Daniela quiser perguntar alguma coisa extra, por favor, coloca aí. Adriana, a gente tem três tipos de aplicação financeira. As de curto prazo, as de médio prazo e as de longo prazo. Elas não podem ser trocadas. Sabe? É igual remédio de pressão e por pressão. Não vai me tomar um analgésico achando que isso vai resolver. se é um problema de pressão alta porque não vai. Então, se é pouquinho e se é um dinheiro que você está guardando para eventualidades, igual ao meu caso, eu passei um ano preocupada se eu ia conseguir dar conta. Nesse primeiro ano, o mais importante para mim era a reserva de emergência. Era um dinheiro ali na mão para que se eu precisasse eu ia lá e pegar, porque eu não tinha mais com quem contar. Esse dinheiro a gente não pode fazer ciranda financeira dele. ele não pode investir em bolsa, em multimercado, em bitcoin, nada dessas coisas que sobem e descem. Isso tem que ir para um fundo de renda fixa, ponto. Fundo de renda fixa hoje, na melhor das hipóteses, paga 105 do DI, no máximo. O que é 105 do DI? O DI a gente pode considerar como sendo próximo da Selic. A nossa Selic é 2% ao ano. 2% ao ano. Foi definida a ONU. Aí você pega 10% de 2% dá 0,2. Você pega 5% de 2% dá 0,1. Então, o que é 105 do DI? É 2,1 por ano. Nossa, Fernando, isso é pouco demais. É, mas a gente guarda dinheiro nisso, não é para ter rendimento. É para aprender a economizar e para ter reserva. É pouco, mas a poupança paga 1,4 por ano. Então, olha só, a gente está falando de um fundo que paga 2,1 contra a poupança que paga 1,4. Então, ele é pouco, mas comparado com a poupança, ele é 33% superior à poupança. Né? Ah, não, Fernando, eu já tenho um dinheirinho, já tenho aí uns 15 mil guardados, que é dinheiro para se eu precisar, eu ir lá e pegar. É meu cofrinho. O Nubank até usa essa denominação, né? O cofrinho do Nubank que paga mais ou menos isso, 102, 103, 105 do DI. Agora, eu quero investir mesmo, eu quero investir para ver o dinheiro crescer. Então, se você quer ver o dinheiro crescer, as melhores coisas são fundos multimercado e fundos de ação. Porque um fundo de ação hoje, em bons meses, nesse ano de 2020, aí que foi uma loucura, ele rendeu 12, 13, 20%. 12, 13, 20. Enquanto o seu dinheiro lá do fundo está rendendo 2. Ah, eu vou para esse, então. Cuidado, não vá com muita, com todo o seu dinheiro para esse, porque está indo bem, mas de repente pode despencar. E às vezes despenca justamente no mês em que você precisa do dinheiro. Então, uma parte na renda fixa é o seu cofrinho. E o que é ceder aquilo que você precisa, né? Você vai começar a formar patrimônio. Patrimônio realmente no sentido de patrimônio, de ter algo para o futuro. e como todo patrimônio ele vai oscilar, vai subir, vai descer, mas como é um ativo de longo prazo, tem tempo dele se recuperar. Então, você guarda uma parte nos fundos multimercado e nos fundos de ação para isso. Não todo, mas uma parte. E muito cuidado, viu? Sempre falo isso, com essas coisas mirabolantes que surgem. Todo dia surge coisa mirabolante no mercado. Bote 100 e retire 400. Isso não existe, tá, gente? O risco disso é muito grande. Porque se isso existisse, poxa, já estava todo mundo rico, né? Os primeiros ganham, os últimos pagam a conta. Então, como você não sabe onde é que você está entrando, se é no início, no meio ou no fim, sempre aposte que você está entrando no fim. E evite. Use sempre o sistema financeiro convencional, porque lá, se der problema, você tem quem recorrer, tem justiça para te proteger. agora nessas confusões que surgem aí todo dia, tem um mês mais ou menos um influencer, né, que pegava o dinheiro das pessoas no Instagram e fazia aplicações na bolsa bastante arrojadas, assim, compra e vende no mesmo dia e tal, e ele prometia fazer o dinheiro multiplicar por três sem risco. De repente, quebrou, e a quem você vai recorrer? Você entregou seu dinheiro para uma pessoa, é como se você tivesse dado dinheiro para alguém que está passando na rua. Esse cara não era regulado pela CVM, que é o nosso órgão de fiscalização. Então, se isso acontecesse, é só chorar, não tem mais o que fazer, você foi roubado e com o seu consentimento. Então, evite, tá? Reserva de emergência em fundo de renda fixa, procura o melhor, o que está rendendo mais. Formação de patrimônio para longo prazo, começando em multimercado, que oscila menos e caminhando para fundo de ação, que tem uma oscilação maior, mas que também tem uma promessa de lucro maior. São as coisas clássicas que a gente tem. Tá bem? Fernanda, eu sou a Daniele, obrigada pelas suas respostas. Tá ouvindo? Tô ouvindo. À disposição. para gasto e realmente aplicar mais tempo para a criatividade, para ganhar mais dinheiro, para sustentar. Cortar é o essencial. E meu marido também. São as financeiras também. Obrigada. Por nada, gente. Fernanda, eu não resisto. Como eu sei que o pessoal aqui também é muito estudioso, e agradecer essa dedicação, uma das fortes também, já que todo mundo está investindo na carreira, fazendo pós-graduação, então a gente sabe também que os especialistas hoje, eles também atuam como tutores, pesquisadores, docentes, e muitas pessoas só veem a pós-graduação como um lugar de adquirir conhecimento, trocar saberes, fazer amizades, incrementar o currículo para um plano de cargos e salários, mas muitos ficam surpresos, às vezes, no primeiro dia de aula, do quanto que também se habilita para o exercício da docência, então fica a dica aí também, para todo mundo. Eu deixei uma perguntinha no chat que eu posso fazer aqui, porque eu tenho observado no mundo de tantas inseguranças, numa pandemia, tem muito assim, seguro mulher, seguro saúde, seguro residencial, seguro, e se você listar tudo isso, a planilha fica maior, né? Então, qual, o que você, assim, como uma especialista também, recomenda que você considere, assim, indispensável e essencial pela tua experiência? Obrigada. são as colocações, Tati, uma coisa que eu gostei muito quando eu conheci vocês, é que vocês têm essa preocupação, né? As pessoas não vão estudar com vocês, só, ah, eu estou sem nada para fazer à noite, eu vou estudar. Não, vocês têm a preocupação de dizer, olha, você consegue colocação aqui, ali, isso aqui vai virar receita, isso é muito importante, e a especialização, os seus diplomas, né? De fato, eles têm valor no mercado, você sempre vai conseguir uma dianteira quando chega para uma entrevista ou para um concurso público, quanto mais especializações você tem, isso conta ponto. Então, sim, o investimento em educação é muito importante e é um dos que mais gera rentabilidade, porque pega uma carreira, por exemplo, pública, né? Um diploma, ela dá um salto no seu salário que você ia ficar ali anos e não ia conseguir. E a outra pergunta do seguro, eu sempre diferencio o seguro do investimento. Então, investimento, ah, eu vou juntar dinheiro 30 anos para me aposentar, mas às vezes em dois anos você sofre um acidente e tem uma invalidez que pode ser total, parcial, temporária ou permanente, enfim. E aí? Você não tem mais renda, você não consegue gerar mais renda, então você não vai conseguir fazer os investimentos para a sua aposentadoria. É nessa hora que entra o seguro. O seguro entra qualquer que seja o momento, mesmo que não tenha dado tempo de guardar, o seguro te protege, mas tem que ser um seguro de acordo com a sua vida também. Por exemplo, ah, eu tenho um sedã e fiz um seguro de fusca. não. Se você sofreu uma perda no seu sedã, o que o seguro vai te pagar não te permite comprar outro sedã. Você vai comprar um fusca. O fusca é um péssimo exemplo porque ele se valorizou, mas enfim, um carro bem popular, bem pequeno. Então, o seu seguro tem que te proteger para o nível de vida que você tem. E aí tem opções no mercado que abarcam toda a sua vida. por exemplo, ah, eu moro sozinha, não tenho filho, eu não preciso ter seguro para os meus dependentes. Eu não tenho independente. Então, um bom corretor, ele vai te vender um seguro que não seja superior ao que você precisa e nem inferior ao que você precisa. Então, quando eu ajudo os clientes a escolherem seguro, eu conheço a vida do cliente e aí eu escolho um seguro que proteja aquele nível de vida que ele tem. Não precisa ser mulher ou com algum penduricalho. Precisa ser um bom seguro. Seguro saúde protege a sua capacidade de trabalho. Seguro residencial, eu tenho os três, tá? Eu tenho de carro, que todo mundo tem, né? No Brasil, todo mundo tem de carro, mas ninguém tem saúde. Então, parece que o carro é mais importante que a vida da gente. Eu tenho seguro de carro, nunca fiquei sem. Porque parece um dinheiro jogado fora, mas o dia que você abrir a porta e o seu carro não estiver mais na rua, você vai pensar assim, por que que eu não tenho um seguro, né? Então, seguro de carro eu tenho, seguro residencial eu tenho, porque a minha casa fica na rota dos aviões, se um dia cair um avião lá, todo o meu patrimônio, meu maior patrimônio vai embora, né? Então, eu tenho um seguro residencial que tem uma cobertura desse valor que eu disse que a minha casa vale em situações normais, né? Um milhão e meio. Não adianta fazer seguro barato, né? Ah, para pagar pouquinho, eu vou segurar só 200 mil. Tá, se a sua casa acabar, você vai receber 200 mil. Com 200 mil, você constrói outra casa igual a sua? Ou você compra outra casa igual a sua? Não, né? Então, é uma economia que vai sair cara. Você tem que fazer um seguro de um milhão e meio, se a sua casa vale um milhão e meio. E aí, tem que procurar seguradoras que cobrem pouco por esse seguro e não diminuir a cobertura, porque isso não vai te proteger. Então, eu tenho de carro, eu tenho o residencial e eu tenho saúde. O saúde não é tanto para mim, porque eu sou funcionária pública, então, teoricamente, eu já tenho uma proteção. Mas é para os meus filhos. Eu já avisei para eles, falei, se mamãe morrer, cada um vai receber 500 mil, tá? Eu sei que não vale nada, porque se vocês esbanjarem 500 mil, a gente gasta em três meses, né? Ou até menos. mas guardem, porque é o dinheiro para vocês estudarem até a hora que vocês precisarem. Se mamãe morrer, tá bom? Aí, isso é igual comprar jazigo, né? Para com isso, mamãe. Mas, se mamãe morrer, eles vão falar assim, ainda bem que mamãe pensou em mim. É o último carinho que a gente faz para um dependente. É deixar um seguro de vida para ele. Tá certo? Então, eu tenho os três e essa semana eu vou comprar meu jazigo perpétrico, porque eu não quero dar trabalho para ninguém. Ou seja, tudo que eu posso planejar para não dar trabalho para os outros, eu planejo. Ainda assim, eu dou trabalho, né? Mas, fiz o meu melhor. muito bom, obrigada. Tem o Dejailson com a mão levantada. Olá, boa noite. Está escutando? Estou escutando. Tá. Primeiro, agradecer a todos vocês aí pela oportunidade, tá? Eu tenho, assim, três pontos pequenos para você poder escolher o que se decide tecer sobre isso. Primeiro, eu fui comprar, como exemplo, eu comprei uma casa para pagar em 24 anos e eu consegui pagar em oito, porque eu canalizei todos os esforços que eu podia para isso, né? É muito interessante no que você falou, porque realmente é prático e acontece. Eu vim de uma origem muito humilde, então, a gente sempre teve a ideia de cortar gastos e aumentar as rendas. Sempre foi assim. E hoje em dia, eu me vejo em algumas armadilhas porque você não sabe muitas das vezes o que é luxo, supérfluo, o que é necessidade tecnológica hoje em dia. Você ficar sem internet, ficar sem Netflix, né? Eu nunca tive essa realidade. Então, a gente tem isso hoje com meus filhos, o pessoal parece estar podado quando você corta alguma coisa dessas. Mas eu acho que tem que se pesar a mão para isso. E a última coisa é o seguinte, vale a pena fazer previdência depois dos 40 anos? Olha só, de fato, eu tive a mesma experiência quando eu construí minha casa. Eu não tinha ainda filhos, né? E eu comecei a construir minha casa e eu tinha juntado 100 mil reais. Eu e meu marido tínhamos juntado 100 mil reais. E a gente falou assim, a gente vai construir uma casa de 100 mil reais. No final, depois de um ano e meio, a casa custou 500 mil reais. não me pergunte de onde saíram os outros 400 mil. Mas eu sei dizer, eu só não sei dizer na ponta do lápis, mas eu sei dizer que eu cortei todos os supérfluos possíveis. Eu trabalhei que nem uma louca. Tudo que me oferecia, como eu não tinha filho, eu falava, faço, faço, faço. Então, eu trabalhava muito e eu consumia muito pouco. E eu consegui construir minha casa em um ano e meio. E ela ficou cinco vezes o valor inicial. Então, quando a gente tem um objetivo, é por isso que eu brinco que a gente tem que dar nome pro dinheiro, né? Esse meu dinheiro aqui é para a casa. Esse meu dinheiro aqui é para a viagem. Porque aí nada tira a gente do foco. Se aquilo ali for importante, é o que a gente vai fazer. Então, por isso que você conseguiu transformar 24 anos em oito anos. Porque é importante pra você. E a gente troca. Só não troca se não for importante. Os seus filhos, os meus filhos são muito diferentes de mim. Os seus filhos são diferentes de você. Os filhos deles vão ser diferentes. eles têm outras prioridades. Não tem problema isso, porque o mundo evolui. Mas, é importante que o orçamento em casa seja participativo. Tem que chamar as crianças para conversar sobre isso. Tem que chamar. Não pode ser tabu. Agora, a gente já chega na época de Natal. Eu já não preciso falar mais, mas eu precisei falar muito já. Agora, eu não preciso mais. Eu disse pra eles, vamos escrever as cartinhas, porque ainda tem um de nove anos que meio que acredita em Papai Noel ou finge que acredita. E os outros dois maiores não querem que ele... Então, vamos escrever as cartinhas. Me digam o que vocês querem. Eles entram na internet, eles pesquisam o que eles querem e eles me mandam assim, mamãe, olha, eu gostei dessa camisa aqui, só que ela passa do valor do presente, que eles sabem que é duzentos reais por criança. Não pode passar de duzentos. Aí o pequenininho fala assim, mas é o Papai Noel que vai trazer. Eu falo, mas o Papai Noel também tem restrição orçamentária. É muita criança no mundo, ele não consegue comprar tudo. Então, o pequenininho pediu um pijama de bicho e o pijama de bicho que ele estava achando custava duzentos e setenta e nove. Ele falou assim, não, mamãe, eu vou ter que pesquisar mais porque esse aqui está duzentos e setenta e nove. Aí ontem ele achou um de cento e noventa e nove. Ele ficou super feliz. Ele falou assim, nossa, bati na trave, cento e noventa e nove. Eu falei, isso aí, agora a gente vai comprar. A gente vai escrever a cartinha, né? Então, é importante, importante demais porque pode ser que Netflix seja importante para eles. E Netflix é até barato em relação a uma TV a cabo, né? Então, vamos ter Netflix, mas não vamos ter Sky. vamos ter Netflix e Spotify, mas não vamos ter a NET. Enfim, tem muita opção e a gente tem que procurar essas opções para baratear. Todo mês eu faço, não vou dizer todo mês porque a gente tem as carências, né? Mas a cada seis meses eu dou uma olhada na minha conta de internet, nos meus provedores. Por exemplo, eu estou com a Oi há um ano. As crianças estão querendo me matar porque a internet é péssima, péssima. Mas ela estava muito mais barata que a Claro e a Vivo. E eu falei, eu vou fazer uma experiência de um ano. Agora está acabando o ano, eu vou ter que trocar porque realmente a Oi é uma bomba. Mas eu economizei metade do que eu gastava. Eu caí de R$400 na Claro para R$200 na Oi. Foi um ano péssimo de internet, mas eu tinha que fazer a experiência para ver. Agora eu vou tentar achar alguma coisa por volta de R$300. E assim vamos, conversando com as crianças, fazendo cortes e escolhendo o que é importante para cada casa. A sua última pergunta, que eu esqueci qual era, o seu último comentário. Vale a pena fazer previdência depois dos 40? Vale sim. Só que a conta, deixa eu compartilhar aqui de novo. Vamos lá. Hoje você tem alguma... Você é protegido, você é segurado em alguma coisa, em NSS? Tem alguma coisa? Eu sou servidor público. Servidor... Então, vamos fazer uma conta assim. Vamos imaginar que hoje você precise de R$20 mil para viver. Mas a sua previdência, se você se aposentar hoje, o seu salário vai reduzir para R$12 mil. Então, você precisaria de uma complementação de R$8 mil para não perder poder de compra. Porque é assim que acontece com a gente. Está na ativa, ganha R$20 mil. Se aposentar, cai para R$12 mil. Aí você pensa assim, o que eu vou matar para economizar esses R$8 mil? Não vai matar ninguém se tudo der certo. Então, nós vamos nos preparar para essa perda salarial de R$8 mil. Vamos imaginar que você tenha 40 anos, então você está disposto a trabalhar até os R$60 mil. Então, vão ser 20 anos de contribuição. E dos R$60 mil aos R$85 mil são 25 anos de usufruto dessa renda extra de outro. Vou deixar a taxa de aplicação de R$12 mil aqui, que a gente consegue, viu? Tem fundo de previdência hoje pagando R$12 mil e R$13 mil. Por isso que eu deixo R$12 mil. Vamos botar uma inflação projetada de 4% e vamos botar até um imposto de renda menor. Porque se você fizer um PGBL, um VGBL regressivo, você vai pagar depois de 10 anos 10% de imposto de renda. Então, eu vou botar 10%. Você precisa juntar, como você começou tarde, você vai precisar juntar R$1 milhão e R$174 mil. Lá com 60 anos, você tem que ter isso daí na conta para complementar a sua renda R$8 mil por mês. A boa notícia é que você tem 20 anos para guardar, né? Então, 40 até os 60, você vai conseguir juntar R$1 milhão e R$174 mil, mas você vai ter que fazer um esforço de R$8 mil e R$400 mil por mês. Você vai ter que todo mês aplicar R$2 mil e R$400 mil. Se você tiver alguma coisa já, vamos imaginar que você tenha R$50 mil aí para aplicar no fundo de previdência. Olha, cai de R$2 milhão e R$400 mil para R$2 milhão. Está certo? Então, é porque R$50 milhão é muito pouquinho, né? Frente aos R$1 milhão e R$174 milhão que você tem que ter. Aí, o que você pode questionar é isso daqui. Poxa, filha, Fernanda, R$2 milhão de prestação comigo mesmo. É, R$2 milhão de prestação com você mesmo ou uma vida R$8 milhão mais barata se você não juntar esse dinheiro. São os dois jeitos. Ou a gente guarda ou a gente não gasta. Mas, sim, vale a pena se você achar que o valor que você vai receber na aposentadoria é muito menor do que o valor na ativa. Então, a gente precisa fazer essa previdência complementar. Eu tenho também sua servidora. Não sou mais do regime especial. Mudei para o regime geral quando foi possível migrar. E eu hoje contribuo para a Fumpresp. A Fumpresp, eu tenho acompanhado. Ela vai bem. Ela paga a inflação, que é o IPCA mais 4. Está rendendo bem. E eu, justamente, coloquei essa complementação de renda. Porque sei que quando me aposentar, no mês seguinte, é como se eu tivesse perdido um terço do meu emprego, né? Então, eu faço a complementação pela Fumpresp. E comecei agora, quando eu migrei, que foi há dois anos. Então, comecei com 45, contribuí com a Fumpresp. Porque antes disso não dava, senão já teria começado. Mas antes disso, criança pequena, muita despesa, casa construindo. Aí, quando tudo acalmou, eu falei, pronto, agora eu vou contribuir com a minha previdência complementar, porque meus filhos vão embora, vão estudar, graças a Deus, vão criar as famílias deles. E eu vou viver viajando. Então, eu preciso me preparar para isso. Obrigado. Foi muito esclarecedor. Então, está bom. Procura a Fumpresp, se você é servidor público, porque ela está sendo um bom seguro para o servidor público, dado que tem a possibilidade do patronal. Então, tudo é dobrado. Tudo que você põe é dobrado por causa do patronal. Os outros fundos de previdência, PGBL e PGBL de banco, não são assim. Então, é uma vantagem grande deles. Ok. Vamos ver se tem mais perguntas, não é, Fernanda? Eu acho que não temos mais perguntas. Alguém mais, pessoal? Já são 9h40, não é? Tatiana, você acha que a gente já pode ir encerrando, então? Sim, agradecer a Fernanda muitíssimo. Agradecer e permitir que a gente possa descansar com essas informações tão maravilhosas. Muito obrigada de coração, Fernanda. Obrigada mesmo. Fernanda, muito obrigada mesmo. Eu agradeço também a todos os participantes que estiveram conosco até agora. Eu acho que a gente sempre pode melhorar. Muitas pessoas aqui, eu percebi pelas perguntas, já são pessoas que se preocupam, que já estão, de alguma forma, buscando informações a respeito, que já têm as suas iniciativas, mas também talvez tenham pessoas que nunca tenham pensado nisso, que atraídas pelo tema, como o ano do Planejamento 2021 foram surpreendidas com informações tão preciosas da Fernanda. Então, Fernanda, muito obrigada. Os tempos, como diz o Sérgio Cortella, os tempos são velozes, e não adianta a gente fazer o possível, a gente tem que fazer o melhor. A gente tem que pensar no melhor, porque tudo muda muito rápido, e a gente vive num tempo de mudanças abruptas, ainda mais diante de uma pandemia, que ninguém, nenhum de nós poderia imaginar uma rasteira dessa em 2020, tantas perdas, tanto caos, e eu acho que a gente precisa, de fato, desse fôlego de perspectiva, de conseguir vislumbrar um futuro mais organizado, menos endividado. Então, Fernanda, muito obrigada pela sua participação. Eu acho que você contribuiu muito com esse impulso de fim de ano, de fazermos o melhor para adentrarmos em 2021 com um gasto total, prósperos, como disse a Cris Medeiros hoje, prósperos e com perspectivas. Muito obrigada a todos pela participação. Fernanda, quer falar, então? Eu queria só falar, Lucas. Quando eu falo tudo isso, parece que a mensagem não é de esperança, mas é de esperança. Sempre é possível começar, sempre é possível migrar. Com certeza. Então, é uma mensagem de esperança, sim, porque eu contei, por exemplo, de um ano que eu tive muito difícil, mas que no final eu me senti muito forte por eu ter conseguido fazer isso. Então, não existe almoço grátis, é uma frase que a gente fala toda hora em economia, não existe almoço grátis. Não foca no que você está deixando de fazer, porque isso dá muita dor, né? Ai, estou deixando de comer o chocolate, ai, estou deixando de assistir na televisão para ir para a academia, ai, estou deixando de comprar aquela blusinha que é a enésima do armário, que daqui a pouco você nem está olhando mais para ela. Não foca nisso, não, senão você perde o gasto. Foca no que você vai obter. É aí que a gente consegue. É como, esqueci o nome dele agora, o Dejaílson, talvez, ele disse, né? Em oito anos eu paguei a minha casa. Então, foca nisso, porque aí fica mais fácil. Bom, que maravilha. Muito obrigada. Tati, quer finalizar? Passar a palavra para a Tatiana, que está aqui conosco. Beijos, beijos, beijos. Muito obrigada. Beijos. Muito obrigada a todos. Beijos, Fernanda. Vamos, então, encerrar nosso encontro de hoje. Um grande abraço a todos. Até sábado. Beijo. Até. Tchau, tchau, gente.